Vai logo, Hudson! A gente tem que treinar! Hudson, eu fiquei aqui pesquisando quando você fez a pegar a espada. Nossa! Isso é rápido, hein? A espada que eu matei. Hudson, um pouco. Me confundo! Os dois homens são iguais. E fiquei pensando que Hudson com H vira Hudson e R vira Hudson. Com H é Hudson. Mas às vezes com H não é. Não é da ver. Com H não é da ver. Tudo bem. Não é. Tudo bem! Não é. O mesmo nome. O mesmo que pode. Hudson. Não, não é sério. Eu juro. Tenho certeza? Sim. Amei? Prova? Do quê? Prova que você não é o Hudson. O Hudson. Ele matei ele enquanto você estava dormindo. Eu não vi. Você estava dormindo? Eu estou zoando! Eu estou zoando! Você sabe que eu sempre durmo com olhos abertos. É verdade. Você não viu? Por exemplo, assim. Mas você estava dormindo. Eu vi você, Hudson. Não precisa. Eu sou o Hudson. Ele é Hudson. Então... Os dois são o mesmo nome. Não, eu não sei. Espera aí. Espera aí. Vamos consertar isso. Você está me zoando. Você está me zoando demais. Por quê? Eu sou do... Mas... Não é. Hudson é Hudson. O H é Hudson. Melhor pegar a sua arma. Você pode usar todas as armas que você quiser, menos a dourada. Tá bom. Espera aí. O que é isso? Não tem um negócio parado. Como assim é um negócio parado? Ah, minha mãe estava assistindo. Ouça, irmãs. O que você quer? Eu quero... Eu quero... Guerra. Você é o Hudson. O Hudson. Caramba. Tom, 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 Tom. Não. Isso não é que não pode estar acontecendo. Minha espada... O que é, Dudu? Eu queria ser sua vida. Você... Me traiu. Eu traí. Eu era do bem. Você... É o Hudson! Agora é o fim Do Fantástico